Perguntam-nos, qual é a decomposição de 36 em fatores primos? Vou usar a minha folha de rascunho. A decomposição de 36 em fatores primos, comecemos pelo menor número primo que conhecemos, que é o 2. Vamos lá pensar nisto. Será que 2 cabe em 36? Claro que sim! 36 é 2 vezes 18. Podemos escrever isso. 36 é 2 vezes 18. Agora temos 36 como produto de um número primo e 18, que é um número composto. Tem outros divisores além de 1 e 18. Então vamos tentar decompor este. Será que este é divisível por 2? Claro! 18 é 2 vezes 9. 2 vezes 9. Agora 9 é o número composto que ainda não temos totalmente decomposto. Como é evidente, ambos os números 2 são primos. 9 não é divisível por 2, mas é divisível por 3. 9 é 3 vezes 3. Então podemos dizer que 36 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Esta é a sua decomposição em fatores primos. Todos estes números são primos. Vamos introduzir isso na folha de exercício, a ver se acertamos. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. E podem verificar por vocês mesmos. Se tiverem o produto de números que são todos primos, e o produto for 36, terão decomposto o número em fatores primos. Vamos fazer mais 2. Qual é a decomposição de 30 em fatores primos? Vou usar a folha de rascunho outra vez. Vamos fazer o mesmo processo. 30 é divisível por 2. Podemos reescrever como 2 vezes 15. 15 não é divisível por 2, mas é divisível por 3. É o mesmo que 3 vezes 5. 3 e 5 são ambos números primos. Só são divisíveis por 1 e por si mesmos. Então, a decomposição de 30 em fatores primos é 2 vezes 3 vezes 5. Vamos introduzir esse resultado. É 2 vezes 3 vezes 5. Muito bem. Vamos fazer mais um. Qual é a decomposição de 73 em fatores primos? 73 é um número interessante. Parece 73... Vou usar a folha de rascunho outra vez. Podemos tentar decompor 73. Podemos começar por tentar com 2. Mas como é um número impar, 73 não é divisível por 2. Podemos experimentar com 3. Percebemos imediatamente que 3 é um fator de 72. Se quiséssemos dividir 73 por 3, ficaríamos com o resto de 1. 4 não é... Bom, 4 nem é um número primo, por isso nem vamos tentar. 5 também não dá. 73 não termina em 5 ou em 0. 73 também não é divisível por 7. 7 cabe em 70 e ficaríamos com o resto de 3. 11 também não dá. Podemos dividir 66 ou 77 por 11, mas não 73. Quanto mais números testo, menos me parece provável haver um número porque possamos dividir o 73. Estou tentado a arriscar que 73 é por si um número primo. Ou seja, esta é a decomposição de 73 em fatores primos. É simplesmente 73. Vamos escrever isso. A solução aqui é... Vamos escrever simplesmente 73. Não podemos escrever 1 vezes 73 porque 1 não é um número primo. Queremos apenas... Não se esqueçam, 1 só tem um divisor. É ele mesmo. Um número primo tem dois fatores. 1 e ele mesmo. Dois fatores primos diferentes. 1 e ele mesmo. Sendo que esse número é diferente de 1. Como só queremos escrever números primos, 73 é um número primo. Vamos verificar. Está certo.